Na Dourishki Filmes são ótimas referências visuais de composição e paleta de cores para a educação do nosso olhar. Para os amantes de fotografia e movimento, um filme nada mais é do que milhões de fotografias tocadas em sequência e que na sua grande maioria tem muita, mas muita informação para nos ensinar. Uma delas são as suas incríveis paletas de cores de cada cena, que a cada combinação nos guiam através de emoções e sentimentos no decorrer do filme. Hoje eu queria mostrar para vocês como interpretar corretamente a paleta de cores dos principais filmes de cinema e obviamente criar uma tabela pré-definida para que a gente possa ajustar a nossa fotografia com base nessa tabela. De quebra, ainda estudar um pouco mais sobre a harmonia e composição de cores e aprender uma ferramenta nova dentro do Photoshop. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, obviamente, escolher a imagem que a gente quer trabalhar como base e eu já tenho aqui no meu monitor a imagem que vai servir para a gente fazer o ajuste da paleta de cor de um filme que a gente escolheu, um filme clássico que a gente escolheu agora na internet. Então eu vou abrir aqui o Google e eu vou pegar uma cena clássica de um filme da minha infância que marcou muito e eu gosto muito da paleta que é Matrix. Ele automaticamente abre aqui para mim, eu vou em imagens e claramente eu já consigo identificar de cara a paleta de cores predominante do filme, aqui esse tom meio esverdeado que é clássico e quem assistiu sabe como funciona. Eu posso escolher qualquer imagem como guia, como referência para mim. Então pode ser essa, eu acho uma paleta interessante, eu posso ser essa aqui de baixo também, eu acho que tem um tom mais característico do que eu quero pegar e aí eu vou salvar essa imagem no meu desktop e vou utilizar ela como guia de ferramenta. E para isso eu também vou utilizar uma ferramenta da Adobe chamada Adobe Color Thames. E dentro dessa ferramenta ele me dá as composições das paletas que podem ser composições análogas, monocromáticas, strids, ou seja, várias regras de composição e harmonia de cores existentes dentro do universo das cores, dentro dessa psicologia total das cores e eu quero utilizar isso a meu favor para utilizar dentro do Photoshop na hora de fazer aquela ambientação. E uma das opções mais legais desse Adobe Color Thames aqui dentro dessa página é poder extrair um tema através de uma fotografia, que é essa segunda opção aqui em cima. E aí eu vou escolher o arquivo que eu quero fazer essa leitura e eu já tenho salvo aqui aquela imagem que eu arrastei para o meu desktop e olha que interessante, ele já me deu aqui uma paleta de cores inicial que eu vou utilizar dentro do Photoshop como guia de cores para aquela imagem que eu quero capturar e principalmente chegar nesses tons esverdeados aqui nessa ambientação, nesse color grade cinematográfico que foi utilizado aqui dentro desse filme. Uma coisa interessante também é que eu posso pegar isso e salvar na minha biblioteca como um tema. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Matrix Paleta e obrigatoriamente ele vai jogar essa paleta de cores lá para o meu Photoshop automaticamente e quando eu salvar esse arquivo, eu vou até tirar um print da tela aqui para utilizar lá dentro do Photoshop e facilitar ainda mais a minha correção. Tirei o print e quando eu voltar lá para o Photoshop, percebam só, se eu abrir aqui a opção de Adobe Color Times, olha o que automaticamente acabou de aparecer aqui para mim dentro da minha biblioteca, a paleta de cores de Matrix que eu acabei de salvar lá. Então ele faz essa conexão automática, isso me ajuda muito na hora de fazer a correção. Percebam só que instantaneamente eu tenho a paleta aqui. E também de quebra eu colei a imagem aqui, que eu tirei um print para ter como referência das cores e ajustar perfeitamente bem. Perfeito, então dentro do Photoshop tem alguns passos que são interessantes e a gente precisa levar em consideração na hora de fazer qualquer tipo de ajuste. O primeiro deles é o conteúdo da imagem que eu quero ajustar. Então percebam só, tanto na minha imagem de base quanto na imagem de referência eu tenho aqui o background, que é o cenário onde o personagem e o modelo estão sendo incluídos nesse momento. E em relação ao modelo eu tenho os tons de pele dele, que são extremamente importantes de serem isolados na hora de fazer a ambientação. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para ambientar uma imagem, obrigatoriamente, é separar os tons de pele dessa imagem, os skin tones referentes ao conteúdo desse modelo aqui. E aí quando eu abri no menu superior file, select color range, eu tenho a opção aqui de selecionar nas amostragens a opção de skin tones, que são tons de pele. E quando eu clicar nessa opção eu posso falar para ele automaticamente detectar as faces para mim dessa relação do que ele está capturando aqui como modelo. e eu tenho lá a minha seleção pré-definida feita, eu vou dar um ok aqui e vou automaticamente gerar aqui um gradiente map com a minha seleção. Então percebam só, com a seleção ativa, automaticamente agora eu tenho a seleção quase total do que tudo representa para esse cálculo matemático, tons de pele. E aí com essa seleção feita eu já vou eliminar essa parte lateral aqui, que eu sei que não significa tom de pele, eu já vou tirar da minha máscara, ou seja, eu vou fazer uma filtragem superficial aqui do que eu quero que realmente só trabalhe como seleção. Beleza. Uma vez que ele está com isso selecionado, eu vou simplesmente inverter essa seleção e eu vou trabalhar aqui com as opções, com aquela paleta de cores que eu quero trabalhar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É ligar a minha referência de cores aqui e com a ferramenta de gradient map eu vou abrir a ferramenta e percebam só como funciona. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É abrir a opçãozinha aqui também do meu Color Thames, né? Que é aquela paleta que eu criei inicialmente. E olha lá, vou dar dois cliques aqui na área clara, vou dar dois cliques aqui na cor e com essa cor ativa a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É clicar aqui nesse primeiro tom da paleta aqui, ó. Que é o tom mais clarinho referente a essa cor. Então cliquei lá e ele automaticamente ajustou e eu vou capturar aqui essa informação de brilho de 86. Por quê? Porque ele significa que essa cor tem como luminosidade 86% e aí eu vou vir aqui em Location e vou colocar 86%. Aí eu vou criar uma segunda cor e agora eu vou capturar aqui, ó, outra cor mais próxima do branco, que é essa, 55. E aí eu vou lá e vou colocar 55. Depois eu vou criar uma terceira cor e vou capturando cor por cor da seguinte forma, ó. 34, vou colocar ali 34. Coloca mais uma cor no meu gradiente aqui, captura essa cor, 26. Joga aqui mais uma cor, 26. Perfeito. E depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais a última cor aqui e vou capturar esse tom mais escuro. Significa tom valor de 6. Eu vou colocar aqui valor de 6. E perfeitamente bem, vai lá. O que eu tenho? Eu já tenho aqui, ó, a correção da paleta de cores sendo aplicada, né, dentro da minha imagem, respeitando aquela máscara de pele que eu acabei criando anteriormente aqui para vocês visualizarem e funcionar perfeitamente bem. Então, fiz a minha máscara, está lá funcionando perfeitamente bem e eu apliquei aqui já a correção, ele já se aproximou muito bem da minha paleta de cores, ok? Da minha referência. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou simplesmente pegar, né, essa mesma imagem. Deixa eu só aplicar uma correçãozinha de contraste aqui para ajustar. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o tom da pele. Percebam que o tom da pele da minha referência, né, eu vou até arrastar aqui para o lado para vocês visualizarem, está bem diferente da referência da captura do filme que eu marquei para vocês inicialmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma ferramenta de curva, né, um layer de ajuste de curvas e com o layer de ajuste de curvas, eu vou arrastar a máscara para lá, só que agora eu vou trabalhar somente nos tons de pele, ó. Inverti a máscara aqui, ele está mascarando somente os tons de pele. E como que eu vou fazer esse ajuste agora? Percebam só. Vou abrir a ferramenta de curva e tem aqui três conta-gotas, são extremamente importantes para o meu conteúdo e são extremamente importantes para o meu ajuste. A primeira coisa é, conta-gota da ponta branca, dois cliques, eu vou ajustar esse conta-gota da área mais clara do tom da pele aqui, da minha referência. Então, é esse aqui, ó, próximo da sobrancelha, ó. Eu tenho uma referência de um ponto bem clarinho aqui do tom de pele dele, beleza? Ajustei isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente ir num ponto branco da minha imagem aqui, né, do tom de pele dele e vou dar um clique, perfeito? Ou seja, eu vou pegar a referência da cor aqui, peguei, ok. Não quero salvar isso como default e aí eu vou clicar aqui, ó, no tom da pele do modelo, beleza? Uma vez que eu fiz isso, eu vou pegar agora o meio-tom e vou clicar aqui num tom de meio-tom da pele dele, aqui, ó, central, beleza? Quero salvar como referência não e vou clicar numa área de meio-tom, beleza? Já contrastei. E aí eu vou pegar o conta-gota escuro agora, dá dois cliques, clicar aqui no tom da pele da referência, né, bem aqui próximo de uma área escura mesmo, ó. E aí com essa referência aplicada, eu vou vir aqui numa área escura do meu arquivo e vou dar um clique aqui pra ajustar e tá lá, ó, perfeitamente bem colocado. E olha só que interessante, ó, com a imagem ajustada eu consigo ver rapidamente aqui, né, a minha correção sendo feita e eu tenho aqui a minha referência, né, vou jogar aqui do lado pra vocês verem. E a imagem ajustada, ó, o antes, depois, antes, depois, bem próximo, os tons de pele extremamente equilibrados com a referência, a imagem final, ó, o antes e o depois, com três ajustezinhos eu levei pra paleta de cores de um filme, né, tradicional, clássico do cinema, que não tinha nada a ver com a imagem original e que agora, corrigido, ficou perfeitamente encaixado dentro dessa paleta. Posso corrigir com outros ajustes aqui se eu achar necessário, mas a base, né, o início, o pontapé inicial já tá muito próximo daquilo que eu preciso. Então percebam só, trabalhar com paletas de cores cinematográficas é um bom start, é um bom caminho de trabalho pra nossa fotografia porque muitas vezes essa paleta de cores, ela já foi estudada, muito pesquisada pra você ter uma harmonia e um equilíbrio visual que agrada a grande maioria das pessoas e principalmente serve como uma referência muito interessante quando a gente precisa equilibrar uma foto nossa e a gente gosta de um filme, de uma paleta existente, algum arquivo já dentro da internet, alguma imagem, alguma pintura, o que seja, e a gente traz isso pra nossa fotografia e usa esses ajustes que eu acabei de mostrar pra vocês pra chegar no melhor equilíbrio de cores.